Música Governo do Média Sira atufou importância sobre o assunto igualdade e gênero. Secretário de Estado de Igualdade Interino no Secretário de Estado de Comunicação Social Espírito de Asimenei, segundo ano, falou em encontro com o jornalista no Nainba Média Sira no Nainba Média Sira durante a publicação notícia igualdade e gênero. Espírito de Asimenei, media e gênero precisa cobertura para o assunto igualdade e gênero e o Nainba Média Sira atingir a violência doméstica. O Nainba Média Sira para o conhecimento para o conhecimento para o conhecimento para o notícia sensível e o que concorda com o nosso colega o jornalista Sira e o Nainba Média Sira que facilita a formação na Média Sira para o conhecimento e o que concorda com o jornalista Sira no Nainba Média Sira e o que acreditamos no Nainba Média Sira continua preservar a formação para o Nainba Média Sira 恐 creepículo é a publicação mas é o Set . particularmente no Nainba Média Sira o que a gente tem que fazer em termos de sensibilidade para o gênero. E encontrou-se a avaliação da media-há, a Nessan Diário Nacional Timor Post, STL no Independente, e durante a publicação notícia relacionada com o igualdade de gênero. Agustinho da Costa, Adriano Verdial, GMN.